A CIDADE NO BRASIL 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 A FICAR sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu e depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor Se ele é todo seu e eu não posso te dar Me diz qual é a graça de um jardim sem flor De um pássaro que não pode voar Ainda não me acostumei A ficar sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu e depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor Se ele é todo seu e eu não posso te dar Me diz o que fazer com todo esse amor De um pássaro e depois voou Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu e depois voou Você me levou pro céu e depois voou Avião de papel Eu vou embarcar Avião de papel Avião de papel Avião de papel Avião de papel Uuuuh Se ele é completamente diferente O que já me ele não é, tipo Após, seria aquele caminhão Na família do médico que está abrindo Ainda não me acostumei A ficar sem teu calor A ficar sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu e depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor Se ele é todo seu e eu não posso te dar Me diz qual é a graça Me diz qual é a graça De um jardim sem flor De um pássaro Que não pode voar Ainda não me desapeguei, amor A ficar sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei Me desapeguei, amor Você me levou pro céu e depois voou Ainda não me desapeguei Ainda não me desapeguei